Olá meus amigos, hoje é dia 29 de julho e nós seguimos juntos no projeto Leitura Orante da Palavra do Senhor. Que maravilha ler a Bíblia todos os dias um pouquinho, que maravilha tudo que nós temos aprendido com as cartas de São Paulo, que nós possamos perseverar sempre mais nas leituras bíblicas. Hoje nós seguimos com a segunda carta de São Paulo a Timóteo capítulo 2, versículos do 22 ao 24. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir juntos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Foge das paixões da mocidade. Então a gente vê aqui São Paulo falando pra Timóteo, mas ele tá falando pra Patrícia, tá falando pra você também. Coloca aqui o seu nome. Foge das paixões da mocidade. Busca com empenho a justiça, a fé, a caridade, a paz com aqueles que envolvam o Senhor com pureza de coração. A mocidade, ela enche os nossos corações das paixões mundanas. Conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo que é necessário ter uma postura diferente, né? Que é necessário agir com a sabedoria, que não se pode deixar se levar pelas paixões adolescentes, pelas paixões da mocidade. Então a gente vai amadurecendo, né? A idade vai nos ajudando a amadurecer, a compreender melhor as coisas. E o Espírito Santo vai nos dando a sabedoria também. Por isso é bom a gente pedir o Espírito Santo todos os dias. E aí através desse Espírito Santo, nós temos que agir com justiça, com fé, com caridade, com paz. E buscar o convívio daqueles que invocam o Senhor com pureza de coração. Este é o conselho precioso que São Paulo nos dá hoje. Guimarães Rosa já dizia, é junto dos bons que a gente fica melhor. E aí é a mesma coisa que São Paulo está falando. Procura pessoas para conviver com você que sejam de coração puro. Porque com os puros de coração, nós também buscaremos a pureza para nós. Quando a gente está vivendo num ambiente errado, a gente vai acabar caindo no erro. Quando a gente está vivendo num ambiente bom, é provável que a gente também busque viver uma vida boa, uma vida reta. Então, amado e amada, procure companhias que te levem para o bem, amigos que te levem para o bem, para o caminho bom. Que sejam pessoas puras de coração. E busque cultivar a fé, a caridade, a paz e a justiça. Vamos terminar com uma oração? Obrigado, Pai querido, por esta palavra de hoje. O Senhor nos inspira a buscar a fé, a paz, a justiça, a caridade. Que nós busquemos também a virtude da pureza de coração. Que nós possamos escolher bem com quem nós queremos conviver, com quem nós queremos nos relacionar. Para que isso nos leve realmente para o bom caminho. Para o caminho da paz e para o caminho do Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.